Música Vamos conferir agora os destaques de amanhã do Em Tempo Impresso. Música Veja amanhã no Em Tempo, Bolsonaro arrasta multidão em passagem por Manaus. Final do Art Music será neste sábado no Teatro Amazonas. Grêmio preparado para encarar o Real Madrid pelo Mundial de Clubes. Time de futebol pode ter financiamento de tráfico de drogas. Música Dois corpos foram encontrados ontem à noite na área do Flamanal, na zona oeste da capital. Já na área do Zumbi, um homem foi morto com um tiro nas costas. No conjunto Flamanal, na zona oeste, corpos de dois homens foram encontrados enrolados em cortinas e sacos plásticos. Em uma área de mata, as vítimas estavam com as mãos e os pés amarrados com marcas de tiro. Já no Zumbi, zona leste, um homem identificado como Albert de Mendonça Magalhães foi assassinado com um tiro nas costas. Ele teria roubado um celular de uma jovem antes de ser morto. O Ministério Público do Estado denunciou o delegado Gustavo Sotero por homicídio triplamente qualificado. Foi ele quem matou o advogado Wilson Justo no mês passado em uma casa de shows. E tem os detalhes para a gente ao repórter Fred Rocha. O MPR quer que o delegado Gustavo Sotero responda por homicídio triplamente qualificado. Porque cometeu um crime por motivo fútil, não deu chances de defesa à vítima e ainda colocou em risco a vida de outras pessoas que estavam na festa. É que ele atingiu também Fabíola Rodrigues, esposa do advogado assassinado e outros dois homens. Os três conseguiram sobreviver. Outro agravante, segundo o Ministério Público Estadual, é que Gustavo Sotero disparou mais de três vezes contra o advogado Wilson Justo. O delegado continua preso na carceragem da Delegacia Geral. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada Fred. A Secretaria de Segurança começou a cadastrar flanelinhas e carregadores da Manaus Moderna. Isso é para evitar que criminosos se passem por trabalhadores. Hoje, três homens foram presos suspeitos de cometer crimes naquela área. Antônio Ribeiro foi preso por extorsão. Ele cobrava um valor para carregar mercadorias, mas depois pedia outro mais caro. Com Vitor Fernandes Batista, a polícia encontrou droga. Ele seria um traficante da área. Já José Orlando Alves tinha um mandado de prisão por homicídio em aberto. A prisão dos três suspeitos está ligada a um plano da Secretaria de Segurança Pública do Estado de cadastramento dos carregadores e flanelinhas que atuam aqui na Manaus Moderna. A ideia é saber quem são essas pessoas que trabalham por aqui. Inclusive, José veio fazer o cadastramento e a polícia descobriu que ele era procurado. Cometeu um assassinato em 2011. Sim, esse eu vou apresentar inicialmente na Polinta, que é quem controla os mandados de prisão e os foragidos. E a Polinta deve encaminhá-lo para a cadeia de onde ele deveria estar. O cadastro da SSP começou a valer ontem. 250 flanelinhas e carregadores já estão registrados. 20 respondem por algum crime. 4 foragidos da justiça foram presos. E um adolescente apreendido. No próximo bloco, o estoque de sangue do Emoan está em situação crítica. E multidão acompanha a agenda do deputado federal Bolsonaro em Manaus. Já, já. E multidão acompanha a agenda do deputado federal Bolsonaro em Manaus. E multidão acompanha a agenda do deputado federal Bolsonaro em Manaus. E multidão acompanha a agenda do deputado federal Bolsonaro em Manaus. E multidão acompanha a agenda do deputado federal Bolsonaro em Manaus. E multidão acompanha a agenda do deputado federal Bolsonaro em Manaus. E multidão acompanha a agenda do deputado federal Bolsonaro em Manaus.